Salve galera, aqui quem fala é o Muri e hoje aproveitando que o Sir Paul McCartney está de volta ao Brasil mais uma vez ele continua vindo e a gente continua indo ver eu vou fazer aqui uma análise da discografia de Sir Paul McCartney, então se liga aí Bom, antes de começar o vídeo é importante ressaltar que eu vou fazer a análise da discografia solo do Paul McCartney não vou considerar os álbuns dos Beatles, não vou considerar os álbuns do Wings nem aqueles que ele fez uma participação especial vou considerar a biografia solo, carreira solo Paul McCartney porque, enfim, porque é o que acho que vale mais a pena nesse momento outro dia a gente volta aqui para fazer a discografia dos Beatles, do Wings, vários outros álbuns que ele apareceu mas hoje, exclusivamente, carreira solo de Sir Paul McCartney antes de começar a assistir o vídeo, lembra também, obviamente, de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Terminante para acompanhar todos os vídeos que a gente lança Bom, e o primeiro lançamento foi McCartney 1, o primeiro álbum da carreira solo de Paul logo após o fim dos Beatles, lá no ano de 1970, um álbum bem polêmico isso porque o Paul McCartney agendou o lançamento desse álbum e os Beatles queriam que o Larry B fosse lançado antes do álbum dele a briga estava muito grande já entre todos os membros mas principalmente os três contra o Paul nesse momento e o Paul McCartney se viu traído ele falou, não, mas eu quero lançar meu álbum e os Beatles querendo que ele adiasse, enfim no final ele lançou antes e foi uma tacada de mestre da parte publicitária porque junto com o pré-release do álbum ele lançou uma entrevista, uma auto-entrevista falando que ele estava saindo dos Beatles, tornando oficial a separação o que fez com que ele levasse os créditos pelo fim da banda e obviamente o álbum fosse muito vendido por conta disso o álbum foi inteiro composto, tocado e produzido por seu Paul McCartney até por isso também o álbum, o nome McCartney depois tivemos outras duas versões desse álbum que ele toca tudo, faz tudo que eu vou falar mais pra frente, obviamente e foi um álbum muito peculiar porque tinham muitas músicas que eram só obras dos Beatles a gente tem a música Junk, Every Night são músicas que ele já tinha começado a compor antes do processo de separação dos Beatles e a gente tem muita coisa experimental então sons que ele não tinha colocado nos Beatles ainda uma coisa bem mais caseira porque ele realmente produziu nos estúdios que ele tinha lá na fazenda dele em Essex na Escócia e é um álbum muito legal mas ainda não é o álbum que a gente considera talvez um dos grandes trabalhos da Paul McCartney porque ele estava meio perdido ainda tentando se entender depois da dissolução dos Beatles desse álbum algumas músicas se destacam como por exemplo That Would Be Something Every Night Junk como eu falei, ele começou a trabalhar na época dos Beatles existe uma versão demo dessa música dele na época dos Beatles Man We Was Lonely Teddy Boy também que é uma música começada na época dos Beatles e o grande sucesso desse álbum talvez o grande sucesso da carreira só do Paul McCartney que é Made by I'm Amazed esse álbum foi lançado sem um single o Paul resolveu não lançar nenhum single junto pra promover o disco mas Made by I'm Amazed tem talvez ali o peso de single digamos assim porque foi uma música muito conhecida na época tocou pra caramba nas rádios e também foi uma música que praticamente lançou então a carreira só de Paul McCartney então é um álbum muito importante mas que ainda não é exatamente aquilo que a gente se acostumou a ver com o Paul McCartney depois logo em seguida no ano de 71 o Paul lançou o álbum Ram mais ou menos uma continuação do McCartney quase na mesma pegada mas que tinham algumas músicas um pouco mais ácidas principalmente a fase de abertura Too Many People onde ele dá um recado claro pro John Lennon em algumas partes da letra ele fala que you took a lucky break and broke in two ou seja, você pegou o seu momento da sorte e quebrou em dois ou seja, você desfez a banda e também alguns tipos de frases que acabaram alfinetando ali a relação do John com a Yoko etc uma época que eles estavam bem brigados uma época que eles não estavam se dando bem e depois o John Lennon veio até responder o Paul McCartney no álbum também dele no Imagine com a música How Do You Sleep enfim, aquela treta pública que todo mundo já conhece felizmente passou antes do John morrer eles retomaram o contato, mas nessa época o bicho estava pegando as músicas que ficaram famosas nesse álbum é Uncle Albert Heart of the Country que fez um ligeiro sucesso e The Backseat of My Car mas a música que eu mais gosto desse álbum chama Montberry Moon Delight uma música onde o Paul coloca o vocal muito rasgado eu acho que junto com o 985 é a música que ele está com o vocal mais diferente ele arrebenta a corda vocal enfim, é uma música muito legal, divertida apesar de não ter muito sentido, muito contexto assim, digamos mas é uma música bem divertida de ouvir eu acho que esse álbum bom ele é uma transição é o período que o Paul está saindo dos Beatles já fez o primeiro trabalho está ganhando um pouco mais de segurança e logo em seguida ele engata com o Wings ele engata uma nova banda então esse disco ele não é muito lembrado não é muito conhecido na carreira solo do Paul não é uma coisa que é com muito destaque mas é um bom álbum é um bom álbum quando dá para ver uma evolução do McCartney e também um prelúdio do que viria a ser o Wings agora de 71 a gente dá um pulo para o 1980 isso porque de 72 até 79 o Paul lançou sete álbuns com Wings que é uma autobiografia que eu já falei que não vou comentar aqui porque ela merece um vídeo à parte então a gente tem uma diferença muito grande do McCartney do Paul McCartney do álbum Ram até esse novo lançamento que é justamente o McCartney 2 porque o Paul McCartney resolveu fazer como ele fez no McCartney 1 tocar, produzir tudo sozinho nesse álbum sem ajuda de ninguém era um momento que ele estava muito ligado em música eletrônica então é um álbum quase todo experimental você não tem muita composição ali que acabou ficando famosa digamos assim apesar de a faixa que abre o álbum e também que foi o single coming up ter feito bastante sucesso até hoje é muito lembrada mas mesmo assim é uma coisa meio alternativa do Paul McCartney a gente não vê ele tocando é muito difícil ver ele tocando em show ele até tocou uns tempos atrás mas é muito difícil a gente ter no set list oficial de turnês assim do Paul ela toca naquele vídeo de abertura antes que passa nos telões e ela ficou famosa por conta disso por conta desse experimentalismo e segundo o Reza a Lenda foi a música que fez John Lennon querer sair também do seu hiato e voltar a compor aquele que seria seus dois últimos álbuns outras músicas que acabaram se destacando uma música que eu gosto bastante que se chama Temporary Secretary que ela é muito experimental você vê muitos elementos eletrônicos ali eu acho isso muito legal Waterfalls também ficou famosa e depois só no CD que tem a bonus track que é a música Check My Machine que é uma música doidona é muito louca mas assim completamente diferente de tudo aquilo que o Paul tinha feito daquilo que ele fez depois enfim é assim dá pra ver que o homem tava afim de experimentar mesmo tava afim de fazer nada básico ah tem também uma música Good Night Tonight que eu gosto muito mas é também uma bonus track não é oficialmente do álbum digamos assim é um bom álbum? é um bom álbum mas é bem experimental então a gente não eu assim geralmente quando eu falo sobre ele pra mim é uma coisa que é um álbum que não dá pra gente definir muito como cronológico não é muito do cânone apesar de ser um McCartney 2 né e ter uma música muito famosa que é a Caminamp eu gosto do disco mas não é um disco que eu coloco muito pra ouvir vou ser bem sincero porque é bem experimental então tem que estar no clima tem que estar naquele momento você fala eu vou ouvir uma coisa diferentona bom, depois do McCartney 2 a gente tem o lançamento de Tug of War em 82 esse álbum ele é bem simbólico e bem delicado porque ele foi o primeiro álbum lançado pelo Paul McCartney depois da morte do John Lennon em 80 esse álbum ele é assim tem uma carga emocional muito grande pro Paul tem músicas que obviamente ele dedica ao John Lennon principalmente Here Today que foi a música que ele escreveu imaginando uma conversa dele com o John e a gente dá pra perceber muito claramente o tom dele como tá uma coisa mais não necessariamente pesada mas como tá uma coisa bem como eu falei uma carga emotiva muito grande uma carga emocional muito grande onde ele tá tentando ali exorcizar alguns demônios depois da morte do seu amigo do seu parceiro de música marca também o começo de um período que o Paul McCartney parou de excursionar pra ele fazer turnê porque ele tava com muito medo de sofrer de ter o mesmo destino do John então é um período acho que os anos 80 o Paul McCartney é uma coisa meio não chega a ser sombria mas uma coisa um pouco um ponto talvez baixo tanto na vida quanto na carreira dele é um álbum que você tem uma das coisas acho que a melhor coisa do álbum é que ele marca a participação de muitos artistas muita gente famosa então você tem coisa que ele gravou com o Steve Wonder que é o grande clássico Ebony and Ivory que virou um grande clássico da Alpha FM mas é uma música que marcou bastante no começo dos anos 80 Carl Perkins também tocou uma música que se chama Garrett quem produziu o álbum foi o George Martin já seria o George Martin mesmo antes da morte do John Lennon e quem tocou também nesse álbum foi o Ringo Starr o Ringo Starr tocou bateria em algumas faixas o Danny Lane também que é o música que acompanhou o Paul durante toda a formação do Wings que também acompanhou então assim é um álbum que tem bastante apoio mas não é um álbum que eu gosto muito não eu acho que é um álbum que ele não se sustenta muito na carga das falas do Paul é bem esquecível tem a música Thug of War que é uma música legalzinha mas bem melosa assim Take It Away que já é um pouco mais agitada assim não é um álbum ruim mas também eu acho que está longe dos melhores trabalhos do Paul Here Today ele é um destaque por causa dessa dedicação dessa dedicatória ao John Lennon dessa coisa de querer falar com um amigo dele que tinha acabado de falecer e também Ebony and Ivor que foi um grande sucesso Paul McCartney nesse álbum junto com Steve Wonder nas rádios estava tocando bastante aí logo em 83 ele lança o álbum Pipes of Peace que pra mim é o pior não sei se o pior mas um dos piores trabalhos do Paul McCartney na carreira solo é um álbum bem com muita falta de inspiração assim não rendeu parece que ele pegou umas sobras do Thug of War e lançou então tem músicas ali que ainda estão meio que na temática com Thug of Peace sabe então eu não sei eu acho um álbum bem fraquinho do Paul a música Pipes of Peace é um dos destaques um dos singles que é ok uma nota 6 ali enfim e o grande destaque do álbum são as participações com o Michael Jackson é nesse álbum que sai saem duas músicas do Paul com o Michael Jackson que é Say 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 e The Man também que fez uma outra participação do Michael depois o Paul também participa do álbum do Michael Jackson que é o eu esqueci o grande sucesso do Michael Jackson agora no Thriller eu esqueci do álbum tive que pesquisar aqui esqueci o nome do álbum do Michael Jackson do Thriller eles tocam a música The Girl Is Mine a música de futebol mais famosa curiosamente foi Say 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 do álbum do Paul McCartney as pessoas acham que essa é a música que estava no álbum do Michael Jackson mas não é The Girl Is Mine que eu até gosto mais acho muito legal The Girl Is Mine mas o álbum aqui não rola é bem fraquinho teve participação de outras pessoas tocando junto com o Paul ele não fez tudo sozinho mas é um álbum bem que não não casa assim logo depois você vai ver na discografia do Paul McCartney quando você colocar tem o álbum Give My Regards to Broad Street que na verdade é um filme Paul McCartney fez produziu que parece na verdade um grande clipe de música gigante bem que sem sentido com participação do Ringo Starr e outros artistas também e é um álbum que é tipo o álbum da é como se fosse um álbum da trilha sonora então tem muitas músicas que são covers dos próprios Beatles como Yesterday Good Day Sunshine Here There And Everywhere Still Love Songs que é um cover da carreira dele com o Wings mas tem um grande sucesso que é o No More Lonely Nights uma música maravilhosa do Paul McCartney que conta com a participação de ninguém mais ninguém menos do David Gilmore do Pink Floyd fazendo solo na guitarra é uma música muito bonita fiz muito sucesso nas rádios e estranhamente foi uma cara que nem não toca nunca tocou essa música ao vivo uma coisa bizarra na carreira do Paul eu não consigo entender o porquê que eu acho essa música linda maravilhosa é um álbum que não teve uma recepção tão boa assim como o filme o filme é bem fraquinho bem chatinho mas o álbum tem essa essa pérola tem os covers que ficaram legais alguns até mas o álbum tem essa pérola No More Lonely Nights vale a pena ouvir só essa música bom e aí pra encerrar essa fase meio estranha da carreira do Paul McCartney que foram os anos 80 uma coisa meio meio complicada encerrar não na verdade é o penúltimo álbum dos anos 80 que é o Press to Play lançado em 86 mas um álbum que não salva muita coisa nem não a gente tem quatro singles o Press Pretty Little Head Strange Hold e Only Mama Remains e Only Love Remains mas é um álbum bem mediano bem bem mediano você vê que não teve nenhum hit tô vendo aqui ele foi só top 30 no Reino Unido então assim foi um período bem sombrio da carreira do Paul McCartney Press to Play não tem nem muito o que a gente comentar porque ele não não vingou assim você pode ver que não tem nenhum hit aqui nesse álbum não tem nenhum grande single nada se salva então assim eu acho que tem essa trilogia que eu falei é o Pipe of Peace Press to Play e até esqueci agora o nome do outro que eu tava falando antes que é bem mediano também ah e do filme também que eu nem lembro o nome agora então são assim trabalhos que não marcaram muito a carreira do Paul digamos assim é difícil a gente dizer que é ruim o trabalho do Paul McCartney mas sendo tão aquém assim a gente pode dizer que é ruim são álbuns muito aquém do que o Paul McCartney conseguia e conseguiu fazer antes e depois então assim infelizmente coisas que não vingaram todo mundo tem fracassos na carreira porque o Paul McCartney é o maior nome da música do rock de todos os tempos que não seria com ele são álbuns que não fizeram jus a carreira de um dos maiores gênios de todos os tempos e tudo isso começou a ser mudado em 89 eu falei que Press the Play era o último dos anos 80 mas é o penúltimo porque o último que ali no finalzinho dos anos 80 lançado em junho de 89 é o álbum Flowers in the Dirt esse sim é um álbum que assim eu acho espetacular eu acho um álbum muito, muito, muito bom do Paul McCartney eu colocaria aí nos meus depois eu vou falar os meus top 3 talvez eu preciso lembrar os outros aqui mas eu acho que Flowers in the Dirt é um dos top 3 pra mim porque ele é muito bom ele começa com a música My Brave Face que fez muito sucesso nas rádios naquele momento uma composição em conjunto do Paul McCartney com o Elvis Costello que também aparece na música You Want Her To na verdade aparece mais três músicas You Want Her To Don't Be Careless Love The Day Is Done é um álbum muito legal é um álbum que tem músicas que assim resume a carreira do Paul McCartney músicas muito em cima músicas muito agitadas músicas mais tranquilas baladas músicas só violão enfim eu adoro esse álbum eu escuto ele direto gosto de todas essas músicas aqui Rough Ride Distractions We Got Married Put It There Figure Of Eight This One tô falando na ordem aqui porque eu gosto de todas mesmo Don't Be Careless Love The Day Is Done How Many People More Out Of Love aí eu vou tentar falar a versão fazer a pronúncia Ou Es Le Soleil francês enfim é um álbum que eu gosto muito ele foi também a volta do Paul McCartney pras turnês precedeu a turnê mundial que ele fez na década de 90 no começo da década de 90 que chamava Paul Is Back e inclusive trouxe o Paul McCartney a primeira vez ao Brasil em 90 naquele show histórico no Maracanã que tá no Guinness Book até hoje no número de pessoas então é um álbum que tem boas lembranças né pro Paul McCartney porque foi um sucesso voltou a fazer um grande sucesso na carreira dele e também pra nós brasileiros que recebemos o Paul pela primeira vez num show histórico muito bom é um álbum que assim eu acho se fosse pra recomendar a pessoa talvez talvez a pessoa começar a ouvir os álbuns do Paul eu começaria com Flowers in the Dirt porque ele é assim eu acho excelente primordial na carreira solo dele e e na sequência do Flowers in the Dirt a gente já tem o álbum Off the Ground de 93 que pra mim eu sempre vi meio que como realmente uma continuação do Flowers in the Dirt ele tá na mesma pegada assim uma pegada na verdade esse aqui é um pouco mais acústico que tá perto ali do álbum do do MTV Unplugged que ele fez se não me engano em 92 talvez também ou 91 lembro agora precisaria pesquisar e não tá aqui mas o Paul não é pegada um pouco mais acústica então você vê a própria música Off the Ground não chega a ser acústica mas não tem uma pegada mais maneirinha e o grande sucesso desse álbum que é uma música que eu gosto muito que chama Hope of Deliverance eu acho uma baladinha muito gostosa da Paul McCartney foi uma das primeiras músicas que eu ouvi da carreira solo dele não sei porquê mas quando tá pesquisando apareceu eu ouvi adorei então é um álbum que eu tenho uma boa memória afetiva não chega a ser tão bom quanto o My Brave Face não Flowers in the Dirt mas eu acho muito bom é uma boa sequência digamos assim e a gente chega talvez no que eu considero o ápice da carreira solo Paul McCartney nesses anos 90 porque ele tá muito criativo tocando muito e finaliza essa década finaliza não também outro equívoco é o penúltimo álbum dessa década que é o Flaming Pie um disco espetacular do Paul McCartney eu acho que ele vai tá no meu top 1 depois no final porque é muito bom é muito 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 bom esse álbum o contexto dele é que ele foi gravado em 97 lançado em 97 mas ele foi gravado entre 95 e 97 e 95 foi o momento que o Paul tava gravando o Anthology com George Harrison e com o Ringo Star então ele trouxe muito daquela experiência dos Beatles pra esse álbum inclusive a primeira faixa a faixa de abertura chama The Songs We Were Singing as músicas que nós cantávamos e na letra ele fala que não importa quanto tempo passa a gente vai falar sobre várias coisas mas no final a gente sempre volta aquelas músicas que a gente tava cantando obviamente uma referência a esse encontro com os outros Beatles naquele espírito de saudosismo também pela falta do John Lennon mas é é muito clara essa inspiração depois a gente tem putz e aí assim chuva de hits The World Tonight If You Wanna Some Days Young Boy uma música muito bonita Chemical Skies também muito bonita Flaming Pie que é inspirada numa frase do John Lennon que ele falava que os Beatles chamavam Beatles porque apareceu um homem numa Flaming Pie numa torta flamengente falando vocês são Beatles com A ao invés de E Heaven On Sunday Used To Be Bad Souvenir Little Willow que é uma canção que ele fez pra homenagear a ex-exposto do Ringo Starr que faleceu no final dos anos 90 Really Love You Great Day e Beautiful Night que é uma música bem significativa essa música ela tinha sido composta lá nos anos 80 pelo Paul ainda ele revisitou a composição e lançou mas ela tem um clipe que é muito tocante que é o Paul com a Linda nos seus últimos dias a Linda McCartney morreu entre o lançamento desse álbum que é o Flaming Pie e o próximo que encerra a década de 90 do Paul McCartney ela faleceu devido ao câncer né tava bem mal já nessa época então e é um não sei é um clipe que eu acho muito emocionante que mostra os dois momentos felizes mas ao mesmo tempo tristes porque eles estavam vendo que tava caminhando pro final da vida da Linda então é uma música Peter Sweet né que tem um pouco meio amarga mas é muito bonita então vale a pena esse álbum Flaming Pie pra mim é um dos melhores tem participação do Ringo Starr também tem participação do Jeff Linn que produziu o Anthology é produzido pelo George Martin também algumas músicas enfim é um álbum espetacular da carreira só do Paul McCartney pra mim facilmente assim top 3 se não for o top 1 depois de 99 ele lançou um álbum chamado Run Devil Run que é um álbum de estúdio onde ele faz muitos covers de rock and roll dos anos 50 quase um rockabilly mas muitas músicas um pouco muito mais também que é ela ele é um título muito significativo né Run Devil Run é do período que ele não tava bem por causa da morte da Linda então ele quis voltar pras raízes quis chamar gente que ele que ele gostava amigos dele né e porra tem um show especial feito no Cavern Club a primeira vez que ele voltou ao Cavern Club que junto com ele estão tocando com ele estão tocando né é simplesmente David Gilmore na guitarra e Ian Pace do Zee Purple na bateria então assim olha o nível de amigo do cara né tem as músicas todas as covers né mas a música Run Devil Run é uma composição dele tem outras duas composições uma que chama Try Not Try Not To Cry e What It Is que são significativas por conta daquele momento que ele tava vivendo é um álbum legal um álbum bom mas tem essa pegada Rockabilly que não é exatamente a pegada da carreira só do Paul McCartney mas é um álbum feito com o objetivo de voltar às origens e Run Devil Run sai daqui tristeza sai daqui tudo que eu tô sentindo porque eu preciso voltar a viver e ele voltou depois a gente tem um lançamento em 2001 de Drive In Rain um álbum bem esquecível viu não é ruim não chega a ser um álbum ruim do Paul mas é bem esquecível é no momento que ele tava começando um relacionamento com a Heather a segunda esposa fatídica segunda esposa do Paul McCartney que terminou num divórcio milionário onde ele perdeu literalmente metade da fortuna dele e tem participação apesar de ser esquecível tem participações espetaculares como por exemplo do Ringo Starr e do Eric Clapton tocando guitarra na faixa Freedom é mas assim gente bem esquecível mesmo cara não tem nada que se salve Lonely Road ali tem coisas que putz sabe tem uma música que eu gosto muito chamada Love and Flame que é dedicada pra Heather que ele não toca mais obviamente por motivos óbvios mas tem essa música que eu acho bonita tem uma composição legal mas assim tão esquecível que mesmo antes dele ser parada da Heather acho que ele não tocava muitas coisas desse álbum não porque não vingou tanto né em 2005 ele já lançou Chaos and Creation Backyard esse sim é um descasso muito muito bom ele tem uma pegada um pouco mais crua digamos assim mas não chega a ser muito rock and roll tem muito violão é um álbum que tem uma pegada assim bem diferente é uma coisa mais até tô vendo aqui realmente mais introspectiva com os arranjos mais tranquilos você não vê muita muita não é muito pegado assim não é muito pauleira não é muito rock and roll ele é muito inspirado também agora na morte do George Harrison que morreu em 2001 esse álbum foi lançado em 2005 é o primeiro álbum depois da 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 perda do George Harrison então você vê que tem muitas coisas ali que acabam casando com o estilo do George principalmente depois dos Beatles nas faixas aqui que se destacam Fine Line é muito legal Jenny Rain Friends to Go que ele sempre fala que ele sempre imaginou como uma música do George Harrison conversando com o George enfim Riding to Vanity Fair tem músicas bem legais não é algo que a gente pode dizer que foi um grande sucesso da carreira só do Paul McCartney mas ele é um álbum bom muito bem produzido muito bem tocado muito bem composto eu considero um dos top 10 da carreira do Paul McCartney em seguida em 2007 a gente tem o álbum Memory Almost Full bem esquecível também tem sei lá acho que duas músicas que eu acho que são três músicas aí começa com Dance Tonight que ele toca nas suas até hoje mas que é legal por causa da pegada do bandolim etc Every Present Past que foi um dos singles que é legalzinho e Only Mama Knows que também fez um certo sucesso assim o resto coisas bem normais aquém do que Paul McCartney pode compor esse álbum ele ficou famoso ficou famoso não ficou marcado como um álbum que marcou um breve ato do Paul McCartney gravando discos de estúdio porque depois ele foi compor um álbum de de inéditas mesmo só lá em 2013 esse álbum foi lançado em 2007 ele fez outros projetos durante esse período como o Fireman que é uma coisa mais música eletrônica etc mas ele foi lançado um álbum de inéditas só o Neal em 2003 e esse álbum é espetacular Neal é um descaço eu acho um dos melhores trabalhos do Paul tem faixas como Save Us que é muito rock and roll Alligator que é a minha favorita não sei por que mas é On My Way to Work Queen Eye que fez muito sucesso um clipe espetacular cheio de estrelas de Hollywood esse clipe é muito bom muito foda e a música é uma música new também e uma música que eu gosto muito que é Everybody Out There que ele compôs para ser tocada em shows principalmente na América Latina ele falou isso que a pegada da galera que ele tocava nessa época tocava aquela música Mrs. Vanderbilt do Wings que a galera ficava pulando e ele gostava muito de ver a galera pulando e ele falou isso inspirado nas plateias da América do Sul principalmente Brasil ele fez essa música Everybody Out There que tem uma hora de Singalama aquela cor eu gosto muito desse álbum pra mim é muito especial porque marcou a primeira turnê que foi ver Paul McCartney eu vi até antes de ele lançar o álbum mas assim é um descaço é um descaço muito, muito, muito bom eu acho que é um dos melhores trabalhos do Paul na carreira solo dele em seguida o penúltimo lançamento até hoje de estúdio do Paul McCartney Egypt Station lançado em 2018 é o álbum que fez ele e Paul McCartney voltar pro número 1 das paradas o primeiro álbum dele em muito tempo que chegou no topo das paradas porque eu acho que a divulgação foi muito bem feita mas é um álbum que sendo bem sincero eu me decepcionei um pouco porque eu achei que ele seria melhor que o Neil e eu acho ele bem abaixo do Neil tem músicas que são legais eu acho a música de abertura I Don't Know maravilhosa estupidamente bonita daquelas baladas alpeã que o Paul McCartney faz que é muito bonito mas que ele não toca ao vivo estranhamente ele escolheu tocar como single e também tocar ao vivo a música Come On To Me que fez um relativo sucesso na época tocou bastante o clipe deu uma repercussãozinha legal e Full You que eu acho uma música boa chata não consigo entender porque que a galera gosta tanto assim o público gosta tanto dessa música desse álbum tem duas músicas que você pode destacar a primeira que é The Spy Repeated Warnings é uma música feita de colagens de músicas que o Paul varia ele conta uma história puta eu acho o Paul McCartney ele faz as músicas assim que eu acho genial cara ele compõe músicas que elas mudam dentro quase que meio que uma música ópera digamos assim porque ele vai trazendo história e de repente ela explode de repente ela fica de boa puta eu acho essa música espetacular pra mim é o grande destaque da música que eu mais gosto The Spy Repeated Warnings e um destaque pra gente aqui do Brasil que é a música Back in Brazil que porra eu lembro quando eu vi que ele ia lançar o álbum que tinha uma música chamada Back in Brazil imagina como eu fiquei porque é espetacular pô Paul McCartney fazer uma música sobre o seu país que não é uma música exatamente sobre o seu país mas foi composta aqui em São Paulo e é uma história sobre uma pessoa uma garota que tá no Brasil e tal etc então assim cara é muito foda isso mostra o carinho que ele tem pelo Brasil mostra como ele se inspira aqui no Brasil pra poder compor pra poder trabalhar e pô é muito da hora tem uma música nas nossas amostas dos Beatles Back in Brazil apesar Paul McCartney compôs uma Back in Brazil depois muito legal uma grande homenagem não é uma música que você vai falar nossa que musicão como se destaca também não tem aquela pegada brasileira absurda não tem tanto mas é o ritmo latino aquela coisa assim próxima da gente e é muito legal eu acho muito legal vale a homenagem só de Paul McCartney tocar uma música com o nome do seu país já é uma coisa espetacularmente absurda por fim o último álbum até agora obviamente de estúdio do Paul McCartney com músicas inéditas chamado McCartney 3 produzido dentro da pandemia durante a pandemia todo mundo se trancou o que o velho foi fazer foi pro estúdio e aí fez tudo sozinho de novo compôs tudo sozinho tocou todas as faixas todos os instrumentos produziu tudo sozinho e um álbum que eu acho excelente da trilogia McCartney um, dois, três pra mim esse é o melhor disparado tem músicas músicas muito boas como por exemplo a primeira música Long Tail Winter Bird que ela é instrumental eu acho ela bizarramente boa bizarramente boa depois tem outras músicas que trazem nuances da carreira só dele mais rock and roll como por exemplo sliding que é mais pegadinha tem balada ao piano Women in Lives que é o nome da música que é o nome da música e tem a música que eu mais gosto do álbum que é Deep Down que é uma coisa meio funkeada assim meio pegadinha putz eu acho esse álbum muito bom também estranhamente ele nunca tocou nenhuma música desse álbum ao vivo até hoje tocou naqueles naqueles aquecimentos pro show mas tocar mesmo botar na setlist ele não botou não e é um álbum que eu considero um grande encerramento de ciclo o McCartney 3 tem o McCartney 1 McCartney 2 e esse é o McCartney 3 que de novo digo é o melhor pra mim e é um grande lançamento que pode ser o encerramento da carreira só do Paul McCartney em estúdio o que eu duvido eu acho inclusive que ele está produzindo algum álbum agora nesse momento que ele ficou quieto muito tempo quando o Paul McCartney ficava quieto muito tempo sem fazer show é porque ele está produzindo um álbum ele ficou um bom período desde 2024 em primeiro semestre inteiro sem tocar em nenhum lugar voltou a tocar agora em outubro mesmo outubro nós estamos trabalhando já 14 de outubro amanhã tem o show do Paul McCartney estarei lá mas ele voltou a tocar agora em outubro então assim eu acho que ele estava no estúdio fazendo alguma coisa excelente pra variar e é um grande encerramento desse ciclo do Paul McCartney um, dois, três e é isso encerra também aqui a nossa análise da discografia do Paul McCartney uma discografia excelente como eu disse tem um período bem conturbado digamos assim nos anos 80 onde ele não estava criativamente no seu melhor momento também estava com aquele medo como eu falei de ser a próxima vítima digamos assim e também com o pesar da morte do John mas é uma carreira louvável do Paul McCartney obviamente lançamentos excelentes que ele teve e enfim não sei se dá pra dar uma nota pra vocês lançarem pela carreira do Paul McCartney obviamente já daria 10 por conta do meu fanatismo por ele mas fazendo uma análise boa acho que é uma carreira nota 8 bem sólida com muitos pontos altos alguns pontos baixos muitos hits algumas vezes que ele falhou em produzir conteúdo do que as pessoas compraram bastante como ele fez com os Beatles e depois com o Wings mas é uma carreira solo muito sólida como eu disse ele trouxe muitos elementos muitas participações enfim é Paul McCartney não tem muito como a gente definir de outra forma o meu top 3 como eu falei que ele daria meu top 3 da carreira solo do Paul eu acho que em terceiro lugar eu colocaria o Flowers in the Dirt como eu falei que é um disco que eu gosto muito em segundo lugar o Neil por conta também de ser uma uma coisa muito afetiva minha foi a época que eu mais estava acompanhando os lançamentos do Paul a época que eu fui no primeiro show dele fui no primeiro e no segundo e no longo em seguida e em primeiro lugar para mim o Flaming Pie que é indiscutivelmente um melhor álbum da carreira solo dele com músicas muito boas assim trazendo a inspiração dos Beatles enfim eu acho que esses três álbuns resumem bem o que é a carreira solo de Paul McCartney até hoje é interessante que ele não toca muitas músicas da carreira solo dele nos shows ele prefere tocar músicas dos Beatles que obviamente são as mais conhecidas e as do Wings que também fez muito sucesso na década de 70 mas sempre tem uma coisa ou outra sempre tem uma musiquinha aqui e outra ali para poder fazer a alegria do fã do cara que vai lá porque gosta muito do Paul e daquelas coisas que ele fez na carreira solo enfim um show do Paul McCartney é sempre muito especial comenta aqui embaixo o que você acha da carreira solo dele qual o seu álbum favorito qual o seu música favorita qual o seu momento favorito de Paul McCartney então comenta o que você acha desse vídeo se você gostou desse formato da gente trazendo aqui fazendo essa análise mais crua desses álbuns e trazendo a minha opinião que não significa muita coisa mas é legal a gente ter a opinião de outra pessoa para poder explorar um pouco mais a discografia de alguma banda de algum artista começando com ele o maior de todos o Sir Paul McCartney é isso aí então lembra de deixar o seu like no vídeo se inscrever no canal fazer o seu acompanhamento até aqui eu sou o Mure e até a próxima